Para ver o mar, as coisas que ele via na televisão Juntou dinheiro para poder viajar Escolheu a própria, escolheu a solidão Tem sede, tem fome, tem frio E não tem onde morar Então é isso? Não tinha medo, tal João de Santo Cristo Era o que todos diziam quando ele se perdeu Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda Só pra sentir o seu sangue e o ódio que Jesus lhe deu Se dependesse do resto do mundo Não tinha lugar pra mim Só que tem coisa que a gente escolhe E tem coisa que escolhe a gente Eu acho que tá indo bem Cuidado Começando a virar só Virar só, como vai virar você? Você é de Santo Cristo Você é preto, povo, analfabeto Você é merda Acha que tu toca o contrário? Tá Vem Sabe dirigir? Claro que eu sei Cuidado com a réplica Homem que é homem, paga o que deve E eu paguei Até o fim Um peruano que vivia na Bolívia E muitas coisas trazia de lá Seu nome era Pablo e dizia Que o negócio ele ia começar Em Santo Cristo até a morte traga Antes o dinheiro mandado Ele se alimenta